E aí meu povo, como é que vocês estão? Hoje estamos aí pra mais um vídeo de quê? Vocês já viram no título que é redublagem Então se você é assustado de redublagem aqui, meu amor Hoje vai ser surto atrás de surto Porque a nossa, eu posso chamar assim de produtora, não é mesmo? Porque ultimamente a Denise tem me mandado uns vídeos E ela tá sendo minha produtora Quando eu não tenho vídeo pra trazer, eu vou e pego os vídeos da Denise Mas gente, hoje vamos aí de uma redublagenzinha de segredo Então se você é aquela Maria Fifi que adora um segredo Esse vídeo aqui, meu amor, vai te animar de um jeito Porque vai ter segredo do Jungkook Oi, eu sou o Vinícius, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de menino, hoje eu tô trazendo tudo assim à distância Porque da última vez lá no vídeo de meio-dia de ontem Pra quem tava acompanhando, viu que eu sou um desastre ambulante Ou no caso o universo quis que eu fizesse aquilo Porque o copo estava aqui, entendeu? A dor é média de distância, eu consegui meter a mão nele Que cai tudo no chão E hoje, a minha irmã já tava reclamando que tinha formiga vermelha Daquelas formigas, gente Que come até carne, entendeu? Não sei bem da onde se as formigas mais tão aqui Se eu aparecer ser um pedaço de um dedo, um pedaço de uma perna É porque elas me... Ai que eu... Isso aí, meu Deus, mentira! Eu às vezes sou brincalhona Mas hoje, gente, se você está chegando pra este vídeo aqui E ainda não é inscrito no canal Lógico, seja super bem-vindo aí E não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos Pra receber as notificações de vídeos futuros E vamos fazer aqueles três passos Pra sempre estar divulgando o vídeo aí pra muito mais pessoas E fazendo a nossa família crescer cada vez mais Que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo Pra dar aquele up, entendeu? E agora bora lá Porque quando a Nise manda vídeo assim É porque tem coisa no meio Porque olha, gente É, Nise Olha, garota Lá vem bombar E o canalzinho que a gente está trazendo este vídeo É um canal maravilhoso Que sempre faz umas redublagens assim Incrível Que é Omar Vikuca Então você já imagina de que que seja a redublagem, né, gente? Junta o A com o B Torna a B Não sei nem porque eu falei isso Mas é isso daí mesmo E eu já estou vendo os comentários aqui Que o pessoal gostou, viu? Tem, respira, Jungkook Nossa, como você está lindo Não só o Jungkook, né? Todo mundo Tudo bom? Se inscreva aí no canal Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos futuros deles Deixa um likezinho aqui E lembrando O link deles vão estar aqui na descrição Se você é aquela pessoa que é preguiçosa E não quer escrever o Leon Mavi Kuka Pra poder achar Eu já deixo o link aqui embaixo direitinho Que você clica e já vai brotar No vídeo que eu estou reagindo aqui com vocês Mas, entreta todavia Vamos assistir comigo primeiro, não é mesmo? O Segredo do Jungkook Episódio 1 O Encontro Agora sim eu te amo Aham, sim É lógico Quando é pagou a bebida A gente fala que ama No caso, eu não bebo Então nunca vou falar Eu te amo por causa de bebida, né, gente? Eu não bebo Se o Jin descobrir que eu te dei bebida E não há dias especiais Você e eu estaremos ferrados Mas o Jin vai bater em mim Rindo de desespero Não é mesmo? Sabia que queria algo Eu preciso Precisa tomar vergonha De um conselho Conselho sobre vida amorosa E gostar de pessoas Então, como você é muito inteligente Eu vim até você pra pedir Nem pra tudo eu tenho resposta, tá? Bom, pelo menos algo bom Você vai dizer Ok, mas vamos comer logo Antes que o Jin reclame Nanjoon, como eu sei que eu gosto de alguém De forma romântica? Lá vem Não é tão difícil Então me ensina suas táticas Já que você Sempre sabe de tudo Gente, vamos aprender hoje De tudo que você sente por essa pessoa Hum E agora pense Se com esse sentimento Você vai se ferrar mais pra frente Acho que eu posso ser iludido futuramente Parabéns Você tá apaixonado Tomara que ele não me iluda Porque eu... Ah, essa paixão, né, gente? O que dizer... Quem é? Eu não posso falar quem é Porque é um segredo meu, entende? Na verdade Posso até dizer Que ele é membro desse grupo Obviamente Ah, ninguém sabe, né? Como você sabe que é o Teyhan? O amor pode estar no coração Mas a trouxice Tá bem na tua cara Ah, eita, nóis Toma! Nossa Nossa, Nan Que carinho é esse, moço? Amei, viu? Coice Que? Então, ok Como eu me declaro pra ele Sem ter a chance de levar um fora? Você tá com medo de levar um fora dele? Pois é Talvez ele Pode não gostar de mim Olha Como eu não gostar de uma perfeição dessa Não é mesmo, gente? E hoje vamos ter aula aí de quê? Como você trouxa Com a pessoa que você gosta By De... De não Nanjoon É, eu até esqueci o nome É Nanjoon Dicas Dicas amorosas Gente, vocês estão conquistando É uma pessoa Uma lombriga Pra dar dano comida E ela fica apaixonada Por você Ai, gente O que não dá não Essas pessoas que se cativam Porque a outra da comida pra ela É uma lombriga, porra Porque Oxê Mas tá tudo bem Eu sou uma dessas lombriga Mentira Mentira Ele te ama mesmo Ele ama comida Para de questionar meu relacionamento Pera aí Ele te ama Eita Que ele mandou Uma dessa não Viu? Mandou mesmo Uma comida Para de questionar meu relacionamento Seus conselhos são bem Se meus conselhos fossem bons Eu não daria Eu venderia Se você não gostou Só vira pra ele E fala de uma vez Que você gosta Entendeu? Porque eu não vou dar conselho Melhor que isso Ok Nanjoon Mas e se ele me negar? Ué, vai acontecer nada Vai fazer o que? Pensei que você diria Pra mim virar Um Yandere Talvez Do jeito que você é maluco Eu já passei dessa fase, tá? Porque é da última vez O que aconteceu mesmo? Gente Por um acaso O que que é Yandere? Yandere é tipo Sugadere? No Itin Itin Mas Andere Que não Mas tá tudo bem Vocês explicam aí nos comentários Depois eu fico sabendo O Jimmy tinha me dito Que fechava a porta do quarto Pra Nenhum monstro poder entrar Então eu simplesmente falei com ele Que Normalmente as pessoas Eram possuídas pelo E passou no cu Exato Ele olhou bem pra minha cara E Ele tava realmente acreditando Ele pegou uma fita crepe E tentou tampar o cu Meu Ele teve que parar no hospital Por não estar usando banheiro Isso Me lembra a história Daquele Eu sabia Eu vou até dar um paulo Eu sabia Cara Que tinha alguma coisa Ai que ódio Eu sabia Que tinha alguma coisa Nessa rede do Brasil Pra Denise Me mandar esse vídeo Eu tinha sentido Agora que eu li aqui O negócio Me lembra a história Daquele Que O Pintinho que não tinha cu Que porra Não Olha pra onde Que tá aí Nessa situação Ai misericórdia Ele explodiu Gente Eu lembro disso Eu Por favor Não diga nada Pro Teio Eu não teria Por que contar Uma coisa sua Inclusive Acredito Que quem tem que Contar é você Sabe se o Teio Tá saindo com alguém Ultimamente Porque eu preciso saber É lógico que não Ele nem sai de casa Imagina se sairia com alguém Eu na vida A Raib só não pode Tentar juntar a gente Porque férias Pra mim É me desfazer também Das coisas que me irritam Por isso que eu tô aqui Trancado sozinho Bem longe deles Estamos num hotel E não em casa E eu gostaria De só ficar deitado Ai Sim Eu só queria Ficar deitado Assistindo Netflix Mas eu posso Porque marcamos De sair Pra conhecer a cidade Eu sinceramente Preferia ficar em casa E pedir um iFood Talvez Mas eu infelizmente Não tomo todas As decisões Sozinho Então só me resta aceitar Pelo menos Fala baixo Cadê o sugar Cadê o sugar Cadê o sugar Não tô no quarto Que o hotel Preparou pra mim Tô no quarto Que o hotel Separou pro Yonge Inclusive Nesse momento Ele tá dormindo Numa cama Que tá atrás Dessa câmera Mas é isso Vamos apenas Tô na cama ali Ah não É pra dar a câmera Tá eu aqui Ué Cadê Cadê O que que eu não tô vendo Mas eu esqueci Atrás da câmera Atrás No caso Na frente do Jim Não nas costas dele Ai A gente é um pouco lerdo Né Eu só tô sendo amoroso Eu nunca te pedi dinheiro Da última vez que você foi amoroso comigo Você ficou me devendo Três e cinquenta Eu não lembro Não aconteceu Aham Claro Mas pode dizer O que você veio fazer aqui Então né gente Eu já passei por essas Quando eu vejo que alguém Tá muito amorzinho comigo Eu já fico assim O que que você quer Já me manda assim As vezes no No whatsapp Oi sumido Eu falo Tá querendo alguma coisa Já penso né Hum Tá querendo Não vou responder não Vou dizer que nem vi Ai gente Que olha Já perdi muito tempo Da minha vida Desde o que é Que eu tô sem tempo hoje Eu não vou conseguir dormir mesmo Que triste Eu posso sair Ué Porque você tá me fazendo Essa pergunta Sendo que você já é um homem adulto Porque o chefe Mandou pedir pro mais velho Ah que ótimo De brinde ganhei mais responsabilidade Eu posso? Ai olha Pode ir Eu não vou Impedir ninguém De sair na hora que quiser Ai Não seja pra fazer besteira Porque Depois a culpa vem todinha Pra cima de mim Por acaso Se é um encontro Sim É com um amigo De infância Que agora mora aqui Tô chocado Ok Pode ir Desde que Não me arrume Problema nenhum Porque se eu souber Que você deixou a culpa Pra cima de mim Eu vou expor O seu número De telefone Pra todas as armas Conseguirem mandar mensagens Pra você E travar em seu celular Todinho Imagina Se comprar outro chip Eu vou expor também 20 minutos depois No quarto do Jin Você não vai acreditar Hoje eu estava passando Na frente do quarto Do Nanjoon E eu sem querer Tropecei E caí de ouvido Na porta E eu acabei Ouvindo um assunto Entre Jungkook e Nanjoon Jungkook estava dizendo Quanto ele gostava Do Taehyung E eu ouvi tudo Você poderia ajudar ele Mas eu não Ajudar com o que Jimin Porque hoje O Taehyung Resolveu sair com o cara Não pera Como assim Jimin você entendeu Muito bem O que eu falei Tá Você gosta de me irritar Gosto Se eu soubesse Que o Jungkook Gostava dele Eu não teria deixado Nossa Tá bom né Jimin Porque olha Bom mas como hoje Vamos sair Pra conhecer a cidade Podemos fazer ele se distrair Você só não pode Contar nada Sobre o encontro Já Já saquei tudo Porque eu nem imaginava Você também já sabe Quem que o Taehyung Foi encontrar E quem que o Jungkook Foi encontrar Quem será Não é mesmo É esse o segredo Nem imaginava Menina Tão óbvio Ai O mosquito aqui Me estressando Mas é isso tem que falar Não é verdade Era tudo uma brincadeira Eu zoava ele Sem saber Então vamos seguir Com o plano De você e o Jungkook Procurar por ele E a gente leva o Jungkook Pra se distrair Jin Abre aqui pra mim Eu quero falar com você Abre lá E pelo amor de Deus Não fala nada Sobre isso Gente Eu sei que o poca é redublagem Mas olha Ai deixa quieto Olha Calma ai Tá indo Quanta pressa Se eu falar algo Não me odeia Se você contar Eu vou acabar com a tua vida Eu acho que Jungkook Aparece ai no olho mágico Por favor O que você tá fazendo No quarto do Jin Também Conversando sobre o Taehyung O Timinho Sua anta Nossa Credo Gente Se eu tenho uma porta E me parece Um treco Desse daqui Me olhando Pelo buraquinho Da porta Desse jeito Eu já dou um soco Por dentro da porta Minha Bum Quem já arrebenta a porta Com a cara da pessoa Que tá do outro lado Gente O que que é isso Um olho mágico Olhando um outro olho Mas bem assim Tá esquisito isso Quando você entrar Mas pra entrar Precisa da palavra mágica Abracadabra? Não Você errou Sinto muito Jimin Abre isso logo Eu preciso falar algo sério Ok Espera que eu vou abrir aqui Pronto Já abri Pode entrar O que estavam falando do Taehyung Ele vai chegar depois No passeio Nós marcamos isso há dias Por que ele vai se atrasar? Eu não sei ué Hoje eu planejei me declarar pro Taehyung No meio do É o que? O que vocês acham Eu deveria fazer isso? Eu não sei Vocês sabem onde ele foi? Não sei de um pouco Por que o Jimin tá rindo? Ah, porque ele é doido Para de me olhar, Jimin É porque você é lindo Por que o Jimin fica rindo? É porque ele já perdeu o controle da vida Mas Jin Não tem chance do Taehyung faltar, né? Claro que não Ainda bem, né? Eu acho O que? O que? Eu não falei nada, não Meu Deus do céu O Taehyung foi encontrar com outro mesmo Eu achando que o segredo O segredo era o que? O Jungkook não tava ali O Taehyung tinha saído Pra encontrar com um amigo de infância Aí eu falei Ele tava pegando mentira Pra poder encontrar com o Jungkook O Jungkook já tava lá Como ele não tava ali Entendeu? Vocês tão seguindo a minha mentalidade Aí esse era o segredo Mas acabou Que o Jungkook chegou O Taehyung não tá Ele não sabe onde o Taehyung também tá Agora eu fiquei curioso Pra saber com o que o Taehyung tá Aí vai ser No episódio Tem o episódio 2, né? Pelo amor de Deus Se eu tenho o 1 Tem o 2 Então, gente Se tiver o 2 Depois do amanhã A gente vai assistir o 2 Pra gente ter certeza Da onde que o Taehyung foi parar Se não foi ali com o Jungkook Não é mesmo? Então espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela companhia de todos vocês Lembrando 18 horas e 21 horas Tem mais videozinhos Pra gente assistir juntinhos Então conto com vocês Nesses horários também E é isso Amo todos Um beijão E até a próxima Eu fui Tchau 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 Tchau